A Fundarte está disponibilizando 1.154 vagas para os cursos da instituição. As inscrições de alunos novos para o ano letivo de 2015 podem ser feitas até o dia 12 de dezembro. A Fundarte, a Fundação Municipal de Arte de Montenegro, é uma fundação municipal que atende alunos a partir dos 4 anos de idade nas áreas de artes visuais, música, dança e teatro. Agora, nesta semana, de 8 a 12 de dezembro, nós estamos fazendo as inscrições para alunos novos. Para a área da educação musical, diversos cursos são oferecidos. Além das aulas de canto, os instrumentos que são ensinados na instituição e que podem ser escolhidos pelos candidatos são acordeon, flauta doce, contrabaixo, guitarra, violão, teclado, piano, trompete, trombone, saxofone, clarinete, violino, viola e violoncelo. E eu sempre gosto de lembrar que existem alguns cursos que eles são mais concorridos. Então, obviamente, a gente oferece menos vagas e, obviamente, é mais difícil de entrar, de concorrer através do sorteio. Então, esses cursos mais concorridos são piano, teclado, canto e violão. Na área das artes visuais, o curso de iniciação para crianças de 4 a 6 anos abrange também a música. Além dessa modalidade, cursos para jovens entre 11 e 14 anos e aulas no ateliê para candidatos acima de 15 anos de idade são oferecidos pela Fundarte. A instituição disponibiliza vagas para o balé que inicia com o Baby Class para crianças de 5 e 6 anos de idade. Para os maiores, tem o balé clássico, depois o preparatório e, finalmente, o balé de ponta. Ainda na área das artes, a Fundarte oferece aulas de teatro que se dividem em oficinas básicas, expressão dramática e teatro em grupo. A gente tem vaga para o balé, principalmente para os iniciantes, para abrir turmas novas para os iniciantes. Nós temos vagas para o teatro também, bastante vagas e vagas para as artes visuais. A Fundação também oferece aulas para os alunos com necessidades especiais, através do projeto Me Inclua Nessa. O que precisa para as inscrições? Na realidade, é importante que venha ou a mãe, quando é criança, ou a mãe, ou irmã mais velha, acima de 18 anos, ou avós. São as pessoas que podem fazer as inscrições. E, além disso, os alunos adultos, eles têm que vir, eles próprios, munidos de documento. Esse documento é só para mostrar, é só para eles se identificarem. Depois, sim, na hora da matrícula, a gente vai divulgar todos os documentos que precisam. Os candidatos podem assistir ao sorteio público, que acontece dia 18 de dezembro, às 10 horas da manhã, na sede da Fundarte. Ou, então, consultar a lista de sorteados a partir das 2 da tarde, do dia 22 de dezembro. E aí E aí E aí E aí